A primeira edição do Prêmio Sincor Goiás de Jornalismo teve culminância no dia 25 de novembro, durante cerimônia realizada no Castro Parque Hotel, em Goiânia. O evento é organizado pelo Sindicato dos Corretores e das Empresas Corretoras de Seguros, Capitalização e Previdência Privada, do Estado de Goiás. Foram avaliados trabalhos produzidos e exibidos entre os dias 6 de novembro de 2014 e 30 de setembro deste ano. Esse dia aqui para o Sincor Goiás é um dia de muita alegria, é um dia de realizações. Nós hoje fizemos a entrega do primeiro Prêmio Goiás de Jornalismo. A gente já se sente realizado muito bem com esse projeto, que levou o nome do corretor de seguros e a indústria de seguros perante o consumidor. Diversos profissionais da imprensa que atuam no Estado se inscreveram nas categorias Mídia Impressa, Tela Jornalismo, Rádio Jornalismo, Web Jornalismo e Mídia Especializada, acerca do tema Segura Proteção. Os autores dos três melhores trabalhos de cada categoria foram premiados com 5 mil, 3 mil e 2 mil reais pelo primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente. Particularmente eu fiquei muito satisfeito com a qualidade do material e com a riqueza das matérias, porque foi mostrado em várias ocasiões para a sociedade a importância do mercado de seguros. Eu acho que melhor mídia não existe do que a própria reportagem. Então, assim, eu acho que novamente o Sincor Goiás foi pioneiro, foi diferente e está de parabéns pelo material apresentado. Eu queria parabenizar o Sincor pela atitude desse primeiro evento envolvendo o jornalismo do Estado de Goiás. Realmente isso é importante. A gente tem que ter um meio de comunicação cada mês mais voltado ao nosso segmento, onde realmente a população tem que ter ciência e noção do que acontece realmente nesse segmento. Para nós do Sincor Goiás é uma grande satisfação, primeiro, ter feito um trabalho pioneiro no país, que é essa entrega de prêmio, que é com o objetivo de difundir o seguro, tanto para a sociedade em geral, mas de uma forma positiva. E aí E aí E aí E aí Obrigado.